A CIDADE NO BRASIL 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 Goku é ainda mais poderoso do que você? Já vei, pensei que algum era especial, e não é assim Se supone que os Super Saiyajin são absolutamente invencibles Como me derrotaram, não tem sentido, meu poder não tem comparação Sou o príncipe dos Saiyajin, o glorioso pináculo de minha raza Convirtiéndome em Super Saiyajin, devia ter estabelecido meu lugar como o guerrero mais forte do universo Será a tecnologia superior a minha força Estou limitado por minha natureza Eu sou Vegeta, e não tenho limites Quem quer que seja meu oponente, seu poder não se compara ao meu Os destruiré E Kakaroto Quando os androides sean polvo, podes estar seguro que você será o seguinte E aí